A Europa realmente foi o berço da humanidade? Oi, o meu nome é José, e hoje eu vou trazer um pouco mais da reflexão do filósofo argentino Henrique Dussel. Henrique Dussel afirma que a Europa como berço da humanidade é uma construção pautada em uma historiografia eurocêntrica. A Europa que conhecemos hoje era, para os gregos, habitada pelos bárbaros. O filósofo ainda argumenta que a diacrônica unilateral, Grécia, Roma, Europa, é um invento do século XVIII. A Europa que os gregos e romanos conheciam tinha seu centro, muito mais, onde atualmente está localizado o que o autor chama de continente euro-afro-asiático, que seria essa região aqui. Esta Europa, vinda do Oriente, é algo cujo conteúdo é totalmente distinto da Europa dos dias de hoje. Ele ainda complementa dizendo, foi somente a partir do renascentismo italiano que começou a ocorrer uma união entre o ocidental latino e o mundo grego. E foi somente um dinheiro conseguido a partir das colônias, nas Américas e na África, essa Europa começou a se ampliar e participar desse mercado oriental. Você conhecia esse autor? Deixe aí nos comentários dúvidas e opiniões sobre. Para mais vídeos de história, me siga!